E ele tem esse também que a gente vai tocar agora, chamado Último Dia, que, na minha opinião, muito possivelmente, ele deve ter visto um passista, um fulião, em plena quarta-feira de cinza, triste, vendo diante de si ali, um ano inteiro pela frente, para que sua paixão possa voltar. E fez esse clássico. Inclusive, esse frevo foi eleito o frevo do século passado por historiadores, pesquisadores, maestros. O frevo chama-se Último Dia, de Levino Ferreira. Renato Bandeira, na guitarra. O frevo chama-se Último Dia, de Levino Ferreira. O frevo chama-se Último Dia, de Levino Ferreira. A guitarra. Se inscreva no canal 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 Rapaz, parabéns Que maravilha Aplausos